O Centro de Educação Física e Desporto da UFSM promoveu um evento para a reabertura dos ginásios didáticos 1 e 2. Os ginásios passaram por melhorias e reformas voltadas para a acessibilidade. As reformas foram de várias ordens. Uma que diz respeito à acessibilidade ao ginásio. Nós construímos rampas nos dois ginásios, neste que é o 1 e no ao lado que é o ginásio 2, rampas de acordo com uma normatização da ABNT para garantir acessibilidade a cadeirantes e outras deficiências. Fizemos também reforma nos dois banheiros, que já há décadas não sofriam nenhum tipo de reforma, trocando piso, cobertura, louça, banheiros, enfim. A reforma hidráulica e elétrica. Também a construção de um banheiro adaptado, um banheiro PNE, também de acordo com a legislação. E uma construção de um espaço, de uma sala de materiais. Já que a gente tem várias aulas, disciplinas práticas que precisam de muito material, a gente tinha um depósito que não estava bem organizado, agora foi melhorado. E aqui, nesta quadra, foi feito um trabalho de revitalização bem interessante, com substituição das madeiras que não estavam em condição. Um processo de lixamento, com seis tipos diferentes de lixa, três demãos de tinta e o acabamento final que a gente está vendo aqui com a pintura, com a marcação das quadras. Na ocasião de reabertura dos ginásios, foram apresentados dois programas do governo federal voltados para o esporte. Um deles abrange uma área em que o Brasil vem se destacando no cenário internacional. O programa Segundo Tempo Esportes Adaptados é voltado para pessoas portadoras de necessidade especial que desejam praticar esportes. Existem três núcleos. O núcleo aqui na universidade, que a gente foca nos esportes mesmo, com natação e o golbol. E nós temos as atividades recreativas e esportivas nas instituições especiais de ensino. Que uma das instituições é a Escola Antônio Francisco Lisboa, a outra é a Associação Colibri. Então foi uma questão que o próprio edital nos colocou, de o esporte adaptado, segundo o Tempo Esporte Adaptado, ser também oferecido na comunidade, nas escolas, nas instituições que têm pessoas ou crianças com deficiência. Então levar essas atividades também além da universidade, dos espaços da universidade. A importância é absurda, né, do ponto de vista do indivíduo e do ponto de vista de sociedade. Aí no outro dia a gente comentava isso com alunos, né, imagina um cadeirante que há pouco tempo não tinha outra visibilidade, não tinha outra perspectiva futura, a não ser ficar dentro de casa. Hoje eles vêm aqui, participam do projeto de dança, do projeto Extremos, participam de esportes paralímpicos, estão no handebol de cadeira de rodas, enfim, o esporte paralímpico tem uma dimensão social muito grande. Interessante frisar que ele surge no pós-guerra como estratégias de reabilitação de pessoas que sofreram vários tipos de mutilação na guerra. E hoje o esporte paralímpico brasileiro é até mais sucedido do que o próprio esporte olímpico. Então ele tem uma dimensão para o indivíduo, que é fundamental, mas para a sociedade também, porque é uma sociedade que integra todos os brasileiros dentro do seu tecido em diferentes formas, no nosso caso em projetos de extensão para essas pessoas. Legenda Adriana Zanotto